Como druida e decano, tenho de assumir as minhas responsabilidades. Todos estes anos, sem um único problema, nem sequer trouxe um tornozelo, nem uma única vez. E então, de repente, sem aviso, trago. A partir de agora, não poderei ser o único a conhecer a fórmula da poção mágica. O quê? Por isso, vou partir em busca de um jovem sucessor, a quem possa ensinar a receita da poção mágica, para que venha a ser o novo druida da aldeia. O quê? Está a falar de uma receita. Mas qual receita? Porquê que escolhemos sempre o mais surdo para ouvir atrás da porta? Oh, portutatis, estarás a chegar a minha hora. Estarás a convidar-me para a secreta avalô, onde as maçãs crescem o ano inteiro. Está a falar de maçãs. Uma receita com maçãs? Uma tarta de maçãs? Parem com isso. Eu ouvi maçãs. De certeza que percebeste bem, fofinho. De certeza que não estás surdo, fofinho. Só uma pergunta. Se for outro druida a preparar a poção mágica, será que terei por fim o direito de aprovar?